Não esqueci Soninha Freitas, palestrando em Beabá, sobre a complexidade do problema do racismo no Brasil. Ela dizia algo como, bom exemplo é a construção. Pense em paredes de uma residência. Tijolos formam a estrutura, com o concreto a arquitetura ganha formato e aparência. Sociedade é a construção e o racismo é o cimento. Componente estrutural, formador fundamental do interior e do acabamento. Nessa fala eu acrescento, nossa estrutura social foi forjada no sofrimento. Houve esforço intencional, atuante, fraudulento, apoio internacional à tese do branqueamento, descolorindo e repentando, tinta de sangue e caneta. Se não branqueou os corpos, alvejou as almas pretas e impôs ao traço apagamento. Resultado? Parda, morena, mulata, mestiça? Quatrocentos anos de injustiça e a paz se fez mais omissa que a melanina na sua tese? Então compreenda de uma vez. Se a tua história te pigmenta e a sociedade te lê marginal, a necessidade te orienta a querer justiça racial. Mas eu sugiro que seja atenta, não só cortar o eufenismo, mas lutar por protagonismo no que realmente te representa. Porque se o racismo que experimenta respeita a regra geral, é mais cruel pra quem aparenta. Quanto mais preta, mais desigual. Mas há motivo de luta pra todas nós, afinal. preferida ou preterida, preta ou parda e BGE, a vantagem é oferida por quem o sistema racista quer. Queremos desconstrução, porque tentar sugar cimento sem romper essa estrutura é como por atadura em anos de adoecimento, consertar planejamento, consciência e postura, análise de conjuntura, vontade de conhecimento, educação. Educação rima com coisas muito simples. Rima com a escola falando das coisas nossas, mas não só em novembro. Rima com aprender que questão racial é esforço coletivo. Que ter medo da polícia não é por acaso. Que a propaganda não é inocente. Se a senhora preta não te olha nos olhos pra falar com você, doutor, é responsabilidade sua educar os seus filhos pra respeitar os meus filhos, pra que as próximas senhoras pretas não tenham esse peso no olhar. Sociedade é construção e o racismo é o cimento, componente estrutural, formador fundamental do interior e do acabamento. Tem que haver desconstrução, porque tentar sugar cimento sem romper a estrutura é como por atadura em anos de adoecimento. Conserto é planejamento, consciência e postura, análise de conjuntura, vontade de conhecimento.